Acho que os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao vigésimo colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na Área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, Último Dia na Terra, galera E aquela série que vocês tanto amam aqui no canal, A Fortaleza Nós vamos começar a brincadeira aí galera, mas vou botar aqui assim para vocês verem como é que está a nossa base aí galera Nossa base está sinistra aí, mas já tem um tempinho já que eu não trago né galera, não tem um tempinho aí Vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui, show Prendi aqui um, nessa porta aqui galera, eu prendi aquele lubo, beleza, show de bola, está aí galera Olha que bonito galera, olha que bonito a nossa base aí, olha que linda É moleque, está ficando sinistro Essa base aqui galera, é o cofre, é onde vai ter as nossas armas, nossos itens mais preciosos aqui E eu vou focar nele, tá galera, eu vou focar nele para deixar ele full até a base de ferro, tá E nós vamos começar a brincadeira aqui galera, vamos começar a brincadeira assim galera Galera ó, vamos começar de boa fazendo os muros na moral E no final desse vídeo vocês vão ter duas surpresas aqui, valeu? Opa, estou... coloquei demais ali Vocês vão ter uma surpresa aqui que o tubarão está fazendo aqui que vai ser top hein galera Vai ser top, é da Fortaleza, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar Mas vamos lá, vamos começar aqui Antes da gente começar a construir nossa paradinha aqui Eu gostaria de pedir para você aí que gosta do tubarão aí Está fechadão aí comigo Se inscrever no canal, beleza? E deixar a marca aí de 1500 likes nesse vídeo E ver se o sininho está marcado aí Porque o YouTube não está notificando de todo mundo, valeu galera? Então, conta com o apoio de geral hein galera Conta com o apoio de geral, mas vamos lá galera Vamos começar a construção aqui Aqui a gente vai construir por fora Vamos ver se por fora está tudo full aqui ó Full não né? Tudo nível 2 Vamos ver a parte aqui de fora aqui do lado de dentro Engraçado né? A parte de fora do lado de dentro Beleza, vamos começar aqui galera Vamos começar aqui a brincadeira aqui ó Cadê? Vamos lá, vamos botar para o par aqui Show Vamos... O teu pedreiro aqui do lado aqui está fazendo a obra aqui Está mexendo com a maquita aqui Já viu né galera? Já viu como funciona a parada aqui Beleza, show de bola Está ficando bonito hein galera Está ficando bonito aqui ó Olha isso Ih, moleque Caraca, tudo nível 2 galera Tudo nível 2 Aí o bicho vai ficar nervoso aqui Vai ser carne de pescoço Beleza? Boa Cadê nível 2? Completamos aqui o nível 2 aqui todinho Ainda usamos um pedaço para ali né galera Eu não me liguei nesse detalhe aí Beleza Vamos rodar aqui Tubarão está igual barata ponta aqui galera Vamos lá, vamos lá Vamos ver se... Ih rapaz, completou tudo aqui mesmo Completou Então a gente vai começar aqui ó Nesses cômodos aqui ó galera Vamos começar aqui ó De ponta a ponta, certo? Vamos lá Ponta a ponta Beleza, show Aí tem que pegar Tem que pegar a tábua aqui galera Tem que pegar a tábua Opa Vamos lá Pegar a tábua Tem bastante coisa ainda Tem bastante coisa ainda Show Agora sim hein galera Agora sim vai ficar carne de pescoço Nossa base vai ficar top galera Top mesmo Porque a gente merece aqui Uma base Que vem aí o... O multiplayer aí Que o tubarão vai estar preparado aí galera É moleque Tubarão vai estar preparado Só esperando a galera chegar aí Tentar invadir aqui E o corpo ficar estirado no chão Tá galera A verdade vai ser essa A gente vai reforçando só as laterais Acabou a tábua aqui Beleza Show de bola Vamos pegar aqui mais tábua aqui Beleza Show Vamos pegar todas as tábua aqui Vamos ver Não aí eu preciso de pedra Aí eu não consigo né galera Aí eu não consigo Aí já viu né Beleza Show de bola Vamos lá Deixa no comentário aí Quem já tá com a base full aí Nível 3 tá Que aquela de ferro lá É a carne de pescoço Aquela lá Se o cara falar que tá com ela full aí É porque usou Usou umas artimanhas aí galera Nada contra tá galera Nada contra quem usa Beleza Show Por que essa daqui não pô Por causa do chão? Será? Ah o chão ó galera Ó O chão galera O chão Tá ficando sinistra na nossa base hein galera Tá ficando bonita mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Show Pedra né Pedra vai sobrar bastante É porque tem que ficar fazendo aquelas paradas ali né galera Aí complica né Complica beleza Peguei bastante pedra aqui Vamos lá de novo lá Vamos ver Como é que Como é que a gente finaliza essa parada aqui Pera aí Ah tomou nesse espaço aqui Show de bola E agora a gente vem aqui ó galera Vem aqui Sem enrolação Tá galera Sem enrolação Tá aqui Acabou hein galera Acabou aqui Show Rapaz Nossa base tá ficando carne de pescoço Vamos botar as pedras pra cá Vamos botar as pedras pra cá Vamos botar também junto ali galera Vamos botar junto também aqui Cadê Zerou o baú Zerou o baú Zerou o baú Beleza Vamos dar a volta na caixanga aí galera Pra gente ver como é que ficou aí ó Olha isso daí Como é que tá ficando aí ó Tô cheio de sede Vamos comer uma fruta aqui Beleza Aí vai pra 35 Pô Essas partes de madeirinha aqui é feinha pra caramba né galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui O que eu prendi aqui ó Olha isso ó Ele tá andando na gente cara Aí a gente sai e fica preso na porta Ele não consegue acompanhar Porque ele morde a gente né galera Olha isso galera Como tá lindo aqui ó Eu só tô fazendo as estruturas E cair ali na parada ali Olha isso como ficou cara Olha Essa passagemzinha aqui Galera Essa sala aqui eu tenho um projeto aqui pra fazer aqui Bem provável no próximo vídeo aí Que eu postar De last day Eu vou trazer esse projeto aí Galera outra coisa Eu estou postando last day Todos os dias tá Tem uma galera Tubarão não tá postando last day É porque vocês não estão acompanhando a programação galera Olha os vídeos do dia no canal Porque as vezes o YouTube não notifica Vocês ficam achando que eu não tô postando Beleza Galera Olha a nossa base Como tá sinistra galera Como tá sinistra Beleza Vamos pegar um recursozinho aqui galera Vamos pegar uma cenoura aqui Vamos comer ali Que a gente Beleza Olha isso Top Top Vamos entrar aqui Vamos ver se tem Água aqui pra gente Vamos ver Tem água aqui Tava com esse Opa Dividir não Porque dividir Vamos usar aqui Beleza Show de bola Isso aí Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Vamos pro principal aqui galera Tô preparando uma coisa aqui Na nossa base aqui Que vai começar aqui Nosso corpo caído aqui Tá caído ali Fiz um cofrezinho dele ali Porque dificilmente eu vou morrer na minha base Né galera Olha isso aqui galera Olha isso aqui Vamos começar a brincadeira aqui Vamos começar a brincadeira aqui galera Vamos jogar tudo pra cá Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui Merece muito like galera Esse vídeo merece like de verdade Enquanto com o apoio de vocês Vamos lá Pra fazer Essa porta aqui galera Nós precisamos de que? Daquele pedregulhão E Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui A gente precisa desse daqui Tábua de carvalho E essa pedra aqui Bloco de pedra Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui galera? Vamos pegar aqui Vamos colocar aqui Vamos jogar ela pro nível Olha isso Galera insana Ficou insana cara Olha a nossa porta Como ficou insana Show de bola mesmo Show Insano mesmo Vai ficar isso aqui galera Vamos ver Vamos ver agora Como é que a gente vai pra upar ela Olha isso Pra upar ela A gente precisa de que? 25 25 o que? Deixa eu ver aqui Que eu não lembro o nome Precisa aqui ó Placa de aço Placa de aço 25 placas de aço E placa de alumínio Beleza? Vamos lá galera Vamos botar pra upar aqui Que aqui a gente é Carne de pescoço mesmo Olha isso Não dá pra upar Porque aqui é o que? Tem precisa do piso de metal Vamos colocar aqui O piso de metal aqui ó Que é 20 placas de ferro Com essa placa ali Show Olha o piso Top Top demais Hahaha moleque Aí sim galera Olha isso Que lindo galera Show E agora vamos começar Nossa fortaleza aqui galera Vamos começar nossa fortaleza aqui E vamos lá Vamos botar pra upar aqui Olha isso galera Olha isso Show Cara Brincadeira não Olha a nossa Nosso cofre vai ser o que a gente vai focar aqui mesmo Beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo isso aqui Vou fazer todas essas partes aqui Esse nível 1 Jogar pro nível 2 E o 3 A gente vai cair aqui pra dentro aqui Galera Olha isso Que top galera Ó Se eu tivesse com a arma aqui Eu ia largar o aço aqui E vocês iam ver Muito show mesmo galera Muito show Vamos olhar de cima aí Como é que tá nossa base aí Pra vocês terem uma ideia galera Ó Tem que ajeitar muita coisa cara Tem que ajeitar muita coisa Beleza Ó Os espinhos aqui Tá tudo no esquema aí ó A horda derrubou ali Beleza Show Olha isso ó Aqui nós fizemos aqui né A entrada do palácio aqui Da nossa fortaleza Beleza Show E a base de A base full Vai ser aquela ali galera Vai ser aquela ali Ah tubarão Porra É difícil É difícil galera É difícil Mas vocês tem que farmar Cara Vocês tem que farmar Tem que produzir Beleza Olha isso galera Olha isso Aí aqui Essas salas aqui ó Essa sala aqui Eu vou deixar Pra costura né galera Ó Fazer a parada de costura aqui Já tem que botar os projetos ali Pra poder funcionar Tá Essa aqui vai ser a Sala de Serralheria né Pra poder fazer Esses tronco aqui ó Tá vendo aqui ó Tá produzindo aqui ó Tábua de carvalho Beleza Show de bola Essa sala aqui galera Eu não sei ainda Não trouxe nada pra cá Mas vai ter alguma coisa aqui Maneiro Aqui a mesma coisa né galera E aqui são os corredores Agora Aqui é o Vocês já sabem já Beleza Vamos entrar aqui pela porta de ferro Beleza Vamos fazer o zigue-zaguezinho aqui ó Vai ter várias paradinhas aqui Várias armadilhas aqui hein galera Se prepara que quando Moleque A base tá ficando sinistrona Vamos direto aqui ó galera Tem muita coisa pra fazer ainda Tem muita coisa Aqui Eu vou tentar fazer um outro esquema aqui Uma parada que eu já tenho Que é difícil demais no jogo É difícil demais no jogo Eu vou tentar montar pela segunda vez Não sei se pode tá galera Não sei se pode Tem esse espacinho aqui Pequenininho aqui ó Que aqui eu tenho a minha Minhas paradinhas aqui ó Também ó Tá vendo aí ó Vamos jogar pra cá a cenoura pra cá Vamos colher aqui Tem um pratinho aqui Esse pratinho aqui é top galera Esse pratinho aqui é top Joga pra cá ó galera Vamos jogar pra lá Vamos jogar pra lá Opa joguei errado Joga pra cá Depois eu venho com a madeira aqui E joga ali Beleza Não vou jogar aquela tábua não Que a gente tá focado ali Fazer as paradas Aqui tem outra paradinha aqui ó Também tem uns itenzinhos aqui Pra poder pegar Aqui tem um bagulho Se não me engano é da carne seca Vamos ver os projetos aqui ó Isso mesmo Carne seca Aqui tem a nossa horta né galera Tá bonito cara Nosso jogo tá bonito Tenho certeza que vocês vão gostar aqui Tá top demais mesmo Olha isso cara Vamos ver aqui Vamos ver se dá pra gente fazer uma Invasão aí Pra gente poder pegar uma armadeira Mas acho que não vai dar cara Não vai dar pra gente poder fazer uma armadeira aqui Deixa eu ver aqui direitinho aqui Tô com um facão na mão Vamos guardar aquelas paradas lá Vamos guardar aquelas paradas lá Beleza Cheio de bola É moleque Aí sim Vamos guardar aqui Cadê Vamos guardar aqui Show Joga pra cá Joga pra cá Joga pra cá Joga pra cá Beleza Joga pra cá Joga pra cá E soca a paradinha aqui Galera Você quer farmar Vamos dar uma farmadinha aqui Vou explicar pra vocês aí ó Qual é a estratégia que eu utilizo aí ó Cara essa porta aqui tá mega louca Mega louca mesmo Show de bola Você galera Quer fazer a base de vocês Vocês tem que farmar Então O esquema é Floresta nível 1 E pedreira nível 1 Tá galera Vamos ver se a gente consegue prender esse puto aqui Vamos ver Isso aí galera Isso aí Eu vou pegar a madeira ali Vou tentar prender ele ali na Na parede galera Tentar prender ele na parede Vamos ver se ele vem Vamos pegar a madeira ali Madeira Eu acho que eu tenho madeira aqui galera Acho que eu tenho madeira aqui Vamos pegar a madeira aqui Show Tem umas paradas aqui Beleza Vamos lá Vamos pegar essa madeira aqui Madeira é muito simples Vamos tentar prender esse palhaço aqui Vamos lá Beleza Então galera Vocês vão na Na floresta nível 1 Aprende isso Vão na floresta nível 1 Tá galera Cara Pra mim prender ele aqui Galera Rapaz Vou tentar prender ele na porta Ele entrou Ficou preso na nossa porta ali Ele galera Ficou preso na nossa porta ali Beleza Beleza Depois eu vou De repente eu quebro aquela porta ali E faço alguma outra coisa ali Com ele ali Beleza Mas tirou bastante vida nossa aí Vamos comer uma Vamos comer uma cenoura aqui Beleza Show Ficamos full prato de cenoura Então galera A estratégia É você Ir na floresta nível 1 E farmar tudo Ir na pedreira nível 1 E farmar tudo Não precisa ir na 2 Não precisa ir na 3 Tá É só na 1 Vai gastando 15 de 15 Beleza Esse é o grande detalhe aqui Que eu passo pra vocês aí Valeu Vamos colocar aqui na floresta Nível 1 aqui De boa aqui Vamos botar um dirigir aqui Que aqui pertinho Gastar pouco Tá galera Aqui você deixa na automática E vai embora Vai embora Deixa na automática aqui E tira a onda Tá galera Tira a onda mesmo Vamos Só o comecinho aqui Vocês terão uma ideia Porque aqui é muito simples Muito fácil Tem que farmar madeira Entendeu Tem que farmar madeira Então vocês vão botando Na automática aqui Depois que tu pegar as paradinhas Ali perto da madeira Você faz A sua machadinha Faz a sua picareta E corre pra abraço Aí galera Corre pra abraço Que é a certeza do sucesso Beleza Show de bola Olha isso Estão com bastante Recursos ali Beleza Show É muito zumbi O ideal aqui galera Na verdade Nem deixar na automática Você ir pegando por trás Que você vai matando ele Tudo de uma vez Nesse esquema aqui Tá galera Nesse esquema aqui Beleza Show Aí agora Tu vem nesse outro aqui Ele viu a gente aqui Não teve jeito Aqui infelizmente Não teve jeito Mas a gente vai assim Porque uma porrada Você mata ele E você economiza o facão também Tem isso né galera Vamos pegar o outro aqui Show de bola Depois a gente Recolhe o recurso todinho Tá galera Agora eu não sei Qual é o lado do Aquela porra Aquele viadinho Ele atrapalhou Show Beleza Tá bonito aqui galera Tá bonito A dica tá dada Só resta vocês Trabalharem aí Cair pra dentro aí Que vocês vão ter sucesso No jogo Valeu Eu espero que vocês Tenham gostado do jogo aí Tamo junto galera Um abração Fui